Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre determinantes. Antes da leitura, já deixe o seu like para mostrar que você apoia a produção de vídeos como este. Vamos lá! Sétima questão. Sejam x1, x2, x3 e x4 os quatro primeiros termos de uma PA com x1 igual a x e razão R com x e r números reais. O determinante de, aí você tem essa matriz, é, aí você tem esses itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. x1, x2, x3 e x4 são os primeiros termos de uma progressão aritmética. Essa PA tem razão R e o seu primeiro termo x1 é igual a x. Daí, seu segundo termo x2 é o x mais a razão, ou seja, x mais R. Seu terceiro termo x3 é x mais duas vezes a razão e seu quarto termo x4 é x mais três vezes a razão. Assim, o determinante cujo valor desejamos determinar é equivalente a este aqui, em que a primeira linha tem quatro elementos todos iguais a x1 e, portanto, todos iguais a x. Ele disse que x1 é o mesmo que x. Na segunda linha, substituímos esse x1 por x. Cada x2 nós substituímos por x mais r. Na terceira linha, substituímos x1 por x, o x2 por x mais r e cada x3 aqui por x mais 2r. Na quarta linha, substituímos x1 por x, x2 por x mais r, x3 por x mais 2r e x4 por x mais 3r. Para calcular esse determinante, vamos começar utilizando o teorema de Jacobi para obter zeros na primeira coluna. Vamos proceder assim. Substituíremos a segunda linha pela sua soma com a primeira linha previamente multiplicada por menos 1. Dessa forma, o primeiro elemento da segunda linha passará a ser zero, pois menos x mais x é igual a zero. Procederemos de forma análoga, substituindo a terceira linha pela sua soma com a primeira linha previamente multiplicada por menos 1. E também substituindo a quarta linha pela sua soma com a primeira linha previamente multiplicada por menos 1. De acordo com o teorema de Jacobi, o valor do determinante não se altera. Fazemos isso porque, como eu disse, queremos obter zeros na primeira coluna. A primeira linha permanece como era, ou seja, x, 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 x. Agora, na segunda linha, temos menos x mais x igual a zero, menos x mais x mais r fica só r, porque o menos x cancela com x, e o mesmo aqui que fica r, e aqui também que fica r. Então, a segunda linha passa a ser zero, r, r, r. Vamos agora para a terceira linha. Nela, ficamos com o seguinte, menos x mais x fica zero. Menos x com mais x mais r fica só r, porque o menos x cancela com mais x. Agora aqui, menos x com mais x mais 2r. Então, menos x cancela com x, fica só 2r. E aqui também fica só 2r. Então, ficamos com zero, r, 2r e 2r. Agora, vamos para a quarta linha. No começo dela, vamos ter aqui, menos x mais x, zero, menos x mais x mais r fica só r, menos x mais x mais 2r fica só 2r, e menos x mais x mais 3r fica só 3r. Então, ficamos na quarta linha com zero, r, 2r e 3r. Agora, vamos utilizar o teorema de Laplace com a primeira coluna para calcular o determinante. De acordo com o teorema de Laplace, o determinante pode ser calculado tomando uma fila qualquer, ou seja, uma linha ou uma coluna qualquer, e calculando a soma dos produtos dos seus elementos pelos respectivos cofatores. No nosso caso, eu escolhi aqui a primeira coluna porque ela está cheia de zeros. A gente trabalhou para que fosse assim. Como a primeira coluna tem três elementos nulos, para calcular o determinante, basta calcular o produto desse primeiro elemento aqui, desse x, pelo seu cofator. Dessa forma, como x é o primeiro elemento da primeira coluna, ou seja, é o elemento A1, digamos assim, seu cofator será dado pelo produto de menos 1 elevado a 1 mais 1, pelo determinante que obtemos de terceira ordem, retirando a primeira linha e a primeira coluna. Então, vamos ficar com o seguinte. Perceba que menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 dá 1. Então, na prática, basta multiplicar x pelo determinante de terceira ordem que a gente tem aqui, retirando a primeira linha e a primeira coluna. Agora, fica muito fácil. Perceba que nesse determinante de terceira ordem, todos os elementos são produtos de uma multiplicação por r. Ora, existe uma propriedade dos determinantes que nos permite, então, escrever que nosso determinante aqui será igual a x que multiplica r ao cubo, pois como o determinante é de terceira ordem, o r sai do determinante elevado a 3. Então, x que multiplica r ao cubo multiplicado por esse determinante aqui de terceira ordem, em que o r foi retirado de cada linha e sobrou apenas o seu coeficiente em cada caso. Agora, esse determinante de terceira ordem pode ser calculado de forma bem simples, pela regra de Sarri. No próximo vídeo aqui do canal, vou apresentar o cálculo desse determinante passo a passo. Quando eu fizer o upload, deixo um link para o vídeo explicando esse determinante aqui na descrição deste vídeo. O valor desse determinante de ordem 3 é igual a 1. A gente calcula com facilidade. Daí, nosso determinante original vale x r ao cubo multiplicado por 1, ou seja, só x r ao cubo. Portanto, o item correto é o item E. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o nível de dificuldade da questão. Você achou o nível fácil, médio ou difícil? Você também pode comentar sobre a explicação. Ela ficou clara para você? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!